Bem vindos a mais um caçador de lenda. Eu sou o Nato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. E hoje galera, a gente vai passar... Deixa eu apagar a luz, deixa eu apagar a luz, deixa eu apagar a luz. Tá bom, tá bom, vamos embora. Uma noite numa lenda que faz muito tempo que a gente faz isso. Anos, anos. Anos que a gente não passa uma noite dentro da lenda. E é o seguinte... Quanto tempo tem de vídeo? 22 minutos, ó. Quiseram a dissense nesse vídeo aqui. Ele quis a dissense. Esse vídeo vai... Hoje a gente vai passar a noite dentro de uma das piores lendas do canal, que é a lenda da herdeira. Tecnicamente a lenda da... Ó, vamos lá. Quero atenção total aqui agora dessas 8.500 pessoas que estão aqui agora na live. E a gente vai olhar tudo, tintim por tintim, dessa bodega aqui agora. Atenção total. A herdeira foi uma família que fez um pacto pra conseguir bens materiais na vida. Conseguir dinheiro, carros, motos, jet-ski, iates, mulher, 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 mulher. Tudo nosso, minha vida! E a família conseguiu, fez um pacto, fez o pior dos pactos que tinham e conseguiram, galera. Dessa casa, para uma casa melhor, e para outra casa, e outra casa, e outra casa. Várias mansões de luxo, carros, motos, jet-ski, tudo. Essa família viveu por mais de 10 anos. Então tu tem um pacto com o capeta? É, ô Renato? Temos uma vida bela, uma vida digna. Porém, a cobrança vem. E depois que expirou o contrato do pacto, eles foram perdendo a primeira casa, depois com o carro, quebrou ali, vendeu o terreno ali, tal, 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 tal. Foi só dando coisa ruim na vida. Vai dando coisa ruim, vai dando ruim. Acabaram voltando para a sua vida humilde e, porém, ainda, para o ego destruído, né? Com a sua reputação. Então, tudo destruído, tudo. Vai lá, Alisson. Ó, depois eu volto com os donantes aí, tá ligado? Onde acho esse seu fone para comprar? Astro A50, Astro A50, vai. Às vezes deu até calote em alguém, nós não sabemos. Não sabemos. Tá ligado? O dobro foi doido. E aí, a lenda derrudeira entra quando? Eles tinham uma filha, e essa filha, no momento bom, ela foi para um outro país. Ela foi fazer intercâmbio, né? E aí, quando foi tudo dando errado, 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 a mãe acabou morrendo. Depois, o pai bateu de moto e dizem que a moto dele está no local de acidente até hoje. A gente não sabe, não sabe nem onde é o local ainda. É uma grande incógnita. Incógnita. O que é isso, meu Deus? Incógnita. 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 Fala, Guará. E aí, mano, a herdeira herdeu tudo. Herdeu o quê? Nada. A jossa. É uma casa... Abandonada. Não, não é uma abandonada, assombrada. A casa e o terreno valem uma grana. Mas a jossa que eu falo, a jossa de um terreno que está amaldiçoado. Aqui nada dá certo. Aqui nada vai para frente. E aí, a filha começou. Oi! Mandei a foto do possível carro do Renan no seu Insta. Tá, veja lá, Davi, Underscore e Palauro. Meu, tem coisas estranhas. Tem alguém dentro de casa. Ela começou... Ô, meu Deus, eu vou ter que desativar os domingos. Rony Scheiser deu dinheiro um real. Fala, meu amor. Boa noite, Aruan. Que isso aí atrás está usando coisa de mulher de passar nos beiços. Já desapareceu. Já viu? Sou porra. É, teve relatos que veio padre, veio exorcista, veio para cá. E nada, e nada, e nada. E agora a gente vai tentar passar uma noite nessa casa. Vai junto comigo? Bora, pai. Mais uma. E aí, Léo? O que está na... Ah, é o Léo? Caralho, então, peraí. Está peso pesado isso aqui, hein? É Renato, Renan, Léo e Tiago. Só. Vai lá, Léo. Uma faz tempo, hein, mano? Mano. Não tem nenhum coadjuvante aqui, hein? Faz tempo que a gente não passa uma noite. Estão um pouco com medo, mas estão ansiosos. Cara, de trombadinha, Léo, hein? Frio e no evento parece que tudo der errado dessa vez. Ah, não, mas eu uso a roupa dos caras que estão lá dentro. Deus do céu. Já estou dizendo a gente. Já quem está lá que está lá dentro? Verdade. Então é isso, faz tempo, né, mano? Uma noitinha. Mano, vai acontecer muita coisa. Peço para vocês, de verdade, batem no peito. Vai tocar telefone, vai ligar a TV. Mano, vai bater porta. Vai acontecer tudo. A gente, a gente junto vai passar essa barra junto, tá bom? A gente vai assistir TV junto com o demônio, meu parceiro. Não, aí não, não vai não. Se começar essa putaria, eu já vou terminar aqui agora. É, não, faz só você. Vai parar, toma no seu zóio. Então é isso, bora. Sem mais enrolação, partiu passar uma noite na casa da herdeira. Um, dois, três e... Bora. Galera, vocês sabem, eu sempre... O Renato poderia ter esse comprometimento que ele tem em fazer caçadores de lenda com o container, né? Já pegar logo e soltar, né? O carro para nós. Eu sempre quero repetir, mas essa lenda... Não, vem essa porra com esses cotonetes do caralho de novo. Não pode lanternas. A lenda antiga fala que... Ah, não pode lanterna. Tô indo com a lanterna, meu parceiro. Paga isso aí, Léo. Tão despreparado. Meu Deus. Tanta, pelo menos. Aí foi. Essas lendas antigas que a gente lidar com amaldições muito fortes, tem que usar somente a luz natural, tá ligado? Então... Então a próxima vez vai de dia. Tem que ser totalmente diferente do que a gente grava. Eu até gosto de gravar na tocha, que dá mais... E lá, ele, que papo. São, tá ligado? Eu acho muito mais massa. Então bora abrir. Bora. Oi. Na licença. Quem acompanha o canal sabe que, né, mano? Essa casa tem tudo aqui dentro. Tem, mano... Eles praticamente não tiraram nada ainda da casa. Eu acho assim, né? Deixa eu passar, Renato. Quem que tá com aquela... Peraí, quem que tá com essa GoPro aqui? Eles praticamente não tiraram nada ainda da casa. Eu acho assim, né? É o... Deixa eu passar, Renato. É o Thiago. Primeira coisa que a gente tem que fazer... É a gente saber onde a gente vai passar essa noite. Eu creio que o melhor lugar seja o sofá. Não, perfeito. Perfeito. Que o telefone tá do lado, né? Já toca o telefone. Na frente, liga a TV. Tá perfeito. Então... Então pega as coisas aí, mano. Vamos pegar... Aqueles quartos? É. Pega aí. Eu tô sem nada de luz. Chega aí, então. Pega aí alguma coisa pra gente... Por que que não passa aqui, ó? Aqui tá perfeito, caralho. A gente sentar lá um lençol... Ah, eu vou pegar esse negócio aqui, ó. Tá, pega aí, então. Tem uma redonda aqui. Mano, é uma... Hã? Tem uma rede pendurada agora. Pega aí. Tamanho do bagulho do Léo. Não vou lá sozinho, não. Não é esse aqui, né? Pega um pouco de roupa ali também. Será que abre o quê? Será que abre a janela? Tem uma tranca na janela. Deixa eu tentar depois. Nem mexo aqui. É uma noite, mano. É uma noite. Perfeito. Isso aqui dá. Tá começando. Beleza. Isso aqui é um baú. Ô, louco, viado. Liga a luz aqui. Ai, meu Deus. Não tô vendo nada. Ah, tem uma rede aqui, ó. Tira aí, Renan. Renan, sai daí, Renan. Pega aquele whey protein ali em cima. E aí, boa, boa. Vamos lá. Mas, viado. Rapaz, sentar, botar a bunda nesse sofá aí, você pega tétano. Na hora. Na hora. O tanto de barata, aranha, deve ter o bicho, o demônio, o dionho, deve estar aí embaixo desse sofá. Bastante poeira. Vou sentar aqui, ó. Eu sentaria nesse cantinho aí do Léo também. Tudo bem, tudo boa, né? Só que esconde essa leveira. O que é isso que falou? Ó, o rádio. Tá vendo? Tá vendo? Às vezes liga. Às vezes liga. Quebra essa porra! Cadu? Ó o rádio, Thiago. Deixa aqui, deixa eu ver. Tá estralando, tá tendo estática no rádio. Ó, beleza, mano. Coloca a câmera, qual que é a 7S? Tipo, quando o celular ia tocar a perna numa caixinha, lembra? Hã? Quando o celular ia tocar a perna na ca... Deus me livre, mano. Parece que tem um bicho lá atrás, não parece não? Olha isso aqui. Qual que é a 7S? Tipo, quando o celular ia tocar a perna numa caixinha, lembra? Hã? Olha, não parece um... Capiroto aqui atrás, tipo assim, só assim, ó, tá ligado? Parece um capiroto atrás do Renan, lá na sombra, lá na puta. Que Deus me livre, mano. Nossa senhora. Ratinho! A gente vai tocar a perna na caixinha, uma energia de perto, né? Mano, então como a gente vai passar lá a noite... Nossa, uma noite, mano. Ô, o Sartre não ia fazer uma fogueirinha aqui, não era, mano? Tão as madeiras. Pede um McDonald's no iFood. Sim. A gente também. Porque não pode. Não vai cortar a caixa inteira. Pede um McDonald's no iFood e manda o cara ir entregar lá dentro. Stonks. Essa caixa de metal, vê aí. A gente trouxe quantas tochas? De madeira? Duas. Mas não vai dar? É madeira com madeira? Como vai ser? Como assim? É madeira com madeira? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá vendo? Pega essas madeiras pra queimar com coisa de metal. Aqui, ó. Vamos fazer uma fogueirinha pra não ficar aqui, mano. Depois tem a outra. Entendeu? Peraí, deixa a gente conseguir enfiar aqui. Peraí. Ah, é possível que você vai tentar. Ele tá com uma fome pra fazer na barulha dele. Nossa, mano. Mas não tô enxergando nada. Ele é a luz acesa. É, mano. É estático, mano. Não tem nada. E aqui, Thiago. O que? E aqui. Ai, caceta. Ai, meu Deus. Ligou. Tem barulho aqui também. Calou que lavou ele aí no barulho. Peraí, que eu tô tentando ligar a tocha aqui. Peraí, deixa eu só enxergar. Senta aí, mano. Senta aí. É, senta aí. Que mano é senta, truta? Não, mano. Não tem como você tá assim. Como é que tem? Não dói da TV. Como é que o rádio tá ligado? Nem fio tem, Santos. Vota aí. Tá quase pegando fogo. A TV também não tem fio, viada. Pega a TV lá na mão pra você ver. Pega a TV lá na mão. Cadê? Cadê o fio da TV, viada? Ah, meu Deus do céu. O que que vai acontecer? É rir pra não chorar. É rir. É literalmente. Olha a cara do Thiago. É rir pra não chorar, meu Deus. Eu falo, viada. Larga esses negócios lá, viada. Pera aí que a tocha tá acabando, gente. Deixa aí, deixa que vai dar mal. Mas daí eu não consigo ter... Pega a outra câmera. Pega a iluminação da TV e ilumina ali. Tá filmar eu aí, mano? Meu Deus do céu. Cadê a outra câmera? Tá filmando? Tá bem, Luiz? Tá, tá, tá. Tá bem. Cadê a outra tocha? Tá aqui, tá aqui. Mano, precisa muito fazer esse negócio funcionar. Se não funcionar, não vai ficar no escuro. Mas tem a outra tocha. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Nossa, essa câmera é muito boa, véi. Claro que é. Tá. Ah, viada, eu tô fismado com isso aqui, mano. Mano, vai ter que pegar esse... Deus do livre. Não tem problema relar na pera. Mano, vai ter que fazer alguma coisa pra fazer isso funcionar. Viada, a televisão tá tendando aqui. Não tem fio, não tem nada, mano. Olha o rádio. Olha o rádio. Olha o rádio ligou, minha noite. Ih, tá ligado fora. Que porra é isso aqui em cima? É um tijolo com um gato em cima do tijolo? Que cacique. Que que é isso, meu Deus do céu? Eu tô tentando entender o que caramba é isso aqui. Mas vai. Não tem fio também, é rádio antigo, viado. Ele tá tentando conectar alguma rádio, ó. Ou com o telefone. Eu tô com medo, mano. O telefone não é quando, lembra, quando vibrava o rádio? O telefone ia tocar? Sim, sim. Mano, eu sei que ele vai tentar passar uma noite. Não, e ele tá tranquilão, né? O pau tá atorando aí, TV ligando, rádio ligando, se comunicando os caralhos e tudo. E, não, vamos fazer uma fogueira. Nessa casa. É, vamos... Pega o marshmallow. Agora, ei, você não se assusta que a TV tá ligando? Nós tá, porra, numa... Você saiu da luz? Eu tô achando estranho. Nós tá numa, numa, porra, numa casa assombrada. É, e tão suave, né? Não tem nada, mano. Não tem como. Não, vai fazer o quê? Só que eu já vim nessa casa seis, sete vezes, mano. Sei lá, é. Já vim muitas vezes. Eu já... A hora do Thiago ainda tá em chão. Eu tô, tipo... Caralho, viado. Daqui a pouco eles vão me tocar os três juntos. Será que é bom? Eu posso colocar um pano aqui de alguém? Por quê? Tipo, uma roupa daqui pra pegar fogo? Dá. Você que sabe. Eu tenho medo, será? Não vai pro céu, você sabe, né? Cai... Só foi falar. É o Thiago, você que jogou aqui. O Thiago jogou essa roupa, gente. É, você jogou a roupa aí. É toda suja essa roupa. Não, não vai entender, não. Ninguém vai entender. É tudo, é tudo... É fruto de impacto desse negócio que é. Então não vai existir mais, então não tem mais nada. Viado, o telefone tá tocando, não vai passar a noite... Deixa lá, deixa tocar essa porra. Deixa que essa porra do telefone eu vou deixar fora da linha. Mas já tá! Você não tá entendendo, meu guerreiro? Não tem fio e a porra tá tocando! Tem que pegar e tacar! Tem que quebrar essa porra no meio! Não pega fogo não, viu? Quer que eu tire? Mano, pega fogo a roupa, viada! Não pega fogo! Não pega fogo! Ih, estão dando risada! Isso aqui não é possível! Fogo! Ah, viada! Eu não vou aguentar esse telefone a noite inteira não, mano! Tira do gancho! Eu vou tirar do gancho! Pera, eu vou só atender primeiro! Vou só atender primeiro! Mano, não pega fogo a roupa! Pera aí! Você vai apagar a tocha! Ô, fantasma! Aguenta aí que nós tá tentando fazer a roupa pegar fogo! Só um minutinho! Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa mensagem! Estará sujeito após a cobrança! Se apagar a tocha não vai ficar sem fogo aqui, né? É... Não vai dar passar a noite! Tá pegando, tá pegando! Não tá não, viada! Não tá pegando nada, Thiago! Cata aí a roupa! Estende a roupa que eu vou... A roupa não pega fogo! Parece um cavalo, caralho! Pera aí! Não parece um cavalo! Eu tô ficando louco! Essa roupa tá parecendo um cavalo! Deixa eu segurar assim! Tá pegando fogo só na manga aqui! Não sei o que que entrou aqui, mas eu sei que eu já eliminei ali! O colete hoje eu não vou usar! Ah! Telefone! Tá tirando, mano! Aí! Começou agora a pegar fogo na roupa! Cadê a outra tocha, mano? Pega a outra tocha aí! Aqui atrás, ó! Acho que não vai precisar não! Vai ter fogo agora! Ah! Mas ele vai apagar essa aí! Precisa de duas! Então dá aí! Renan, cuidado! Um, dois... Capeta lá! Cansou! Cansou! Os caras devem estar achando que eu tenho cara de palhaço! Para eu não atender meu telefone! Um, dois, três, atender na outra! Aí, ó! Aí! Não atende não, Thiago! Sai daí! Parou, parou! Ah, meu Deus! Poxa, você atendeu? Não atendi! Nossa, agora ficou bom, hein! Tá pegando lá! Tá pegando lá! Mas que zona que tá isso aqui, mano! Não tô entendendo mais nada! Toca aí! Nossa, agora ficou bom, hein, mano! Parou de tocar! Beleza! Sentem aí, galera! Vamos esperar! Vamos esperar! E bora, gente! Vamos aproveitar e tirar a thumb do vídeo? Vamos! Porque a gente sabe quanto vai durar aqui, né, mano? Então bora! Bom, galera! Deixa eu ver como é que ficou a thumb! Deixa eu ver se a thumb ficou pelo menos coesa! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Perfeito! Perfeito! Uma digna de uma thumb de mestre, né? Tá bom! A thumb tá bonita! O que é isso aqui embaixo? Não sei! Agora pegou fogo! Agora a gente tá com... Deixa eu bruxar mais aqui no meio! A gente só tem que tomar cuidado pra não... 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 Não errou! Às vezes não há lenda, né, mano? Só agora chamar o Boquinha, armar o churrasco, tá feito! Botou fogo na casa, ficou cheio de... É... Não fogo na casa, né? Ficou com muita fumaça na casa! Bom, galera! Então agora o que resta a esperar! Nossa fogueirinha tá pegando... Oi! Sai daí! Senta aí! Fedor! Tá ruim o cheirinho desse negócio aí, mano! Eu acho que é... É isso aqui, ó! O meu pedido, ó! É o verde! Tira isso aqui, ó! Deixa que sinta! Caralho! Caralho! Essa câmera aí é ruim, hein, mano! Não curti, não! É nóis! É camiseta! Pode ser tudo, mano! Tá com medo de pegar! Não vai pegar, não! Não vai pegar, não! Não vai pegar, não! Nossa! É muito fogo, mano! Que isso? Porra é essa, véi! Isso! Ô, 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 ô! Que que tá acontecendo aqui? Que isso? Porra é essa, véi! Que isso? Aceti! Foi daí de dentro? Foi! Foi! Foi o barulho ali! Ó! Que isso? Mentira! Mano, devem tentar se comunicar com a gente, mano! Pera aí! Foi de dentro dessa caixa de sapato? Aceti! Que isso? É muito fogo, mano! Que isso? Porra é essa, véi! Que isso? Aceti! Foi daí de dentro? Foi o barulho ali! Foi o barulho ali! Ó! Que isso? Mentira! Mano, devem tentar se comunicar com a gente, mano! Quem está aqui? Ah! Começou! Aqui na casa! Se comunica com a gente! Dia 27! Uau! Da puta! Uau! Que? Que isso? Pera aí! Silêncio! O corpo de Roberto Navarro, senhor de 47 anos, veio a óbito após perder o contorno Caralho! Pega a câmera! Que? Como é que é? Que isso? Caralho! Da puta! Uau! Que? Que isso? Pera aí! Silêncio! Pega a câmera! Pega a câmera! É a história do cara! A família recebe o local e reconhecimento! Quieto, quieto, quieto! Pera aí! Pera aí! Parou o rádio! Que? Navarro! Eu não entendi! Deixa bem próximo, mano! No dia 27 de outubro, às 11 e meia, foi encontrado na PR 358... PR? PR... PR 358, quilômetro 17... Acidente... Roberto... Deixa eu ver... Cadê? Já não tô conseguindo... Próximo ao quilômetro 17, o corpo de Roberto Navarro, senhor de 47 anos, veio a óbito após perder o controle de sua motocicleta em uma curva acentuada, que já foi palco de outros acidentes. A família esteve no local e reconheceu o corpo dele. Crê em Deus Pai, Jesus amarelo! Crê do meu barulho! Mano, que é isso? Como que é o nome? Navarro? Nossa! Minha! Mas foi na BR, qual? BR! BR! Quilômetro 17, BR... Mano! Não, é BR ou PR? Eu não ent... Foi encontrado... Deixa bem próximo, mano! Alguém tem o... Alguém tem a... Alguém... No dia 27 de outubro, às 11 e meia, foi encontrado na PR 358, próximo ao quilômetro 17, o corpo de Roberto Navarro, senhor de 47 anos, veio a óbito após perder o controle de sua motocicleta em uma curva acentuada, que já foi palco de outros acidentes. A família esteve no local e reconheceu o corpo dele. Crê em Deus Pai, Jesus amarelo! Crê do meu barulho! É o barulho! Mano, que é isso? Como que é o nome? Navarro? Nossa! Minha! Qual que foi a data? Veio ao quilômetro 17 e meia... Entendi! Deixa bem próximo, mano! No dia 27 de outubro... 27 de outubro... Que ano? Às 11 e meia, foi encontrado na PR 358, próximo ao quilômetro 17, o corpo de Roberto Navarro, senhor de 47 anos, veio a óbito após perder o controle de sua motocicleta em uma curva acentuada, que já foi palco de outros acidentes. A família esteve no local e reconheceu o corpo dele. Crê em Deus Pai, Jesus amarelo! Crê do meu barulho! É o barulho! Mano, que é isso? Como que é o nome? Navarro? Nossa! Minha! Mas foi na BR qual? 445. Quilômetro 17, BR... Mano... A 445 vai pra... Deve ser... Tá bom? Meu Deus do céu! Cara, eu tô entrando nos bagulho aqui nada a ver, mano! Eu não sei se vocês sabem, mas existe um site falecidosnobrasil.org.br Olha isso! E se tu colocar aqui... Roberto Navarro... Araucária, Recife... Curitiba... Curitiba... Rio de Janeiro... Curitiba aqui também... Deixa eu ver isso aqui... Deixa eu ver isso aqui... Meu Deus do céu, mano! Eu vou tirar a coragem de atender essa porra... Oi! Só fico um... Navarro? Tem que desculpar o nome não! Se é você que tá aqui... Fala comigo! Oi! Ele morreu, mano! Ele morreu, mano! Pedro? Mas eu acho que é a menina que desapareceu! Ele morreu! Ele morreu no acidente! É você? Quem em Deus pai? Maria José, meu Deus! Mas não, velho! Cara, sai dessa janela aí, Renato! Nossa, mano! Isso foi cabuloso agora, de verdade! Me deu um tofumo no peito agora, mano! Para com isso, velho! Tô procurando prova! Tô fazendo de tudo! Tentando achar pista! Telefone! Ah, eu não tô nem ganhando mais! Caralho! Então, peraí! Eu já tinha a primeira pista! É na 445! O primeiro nome? Hã? Navarro! No primeiro! Roberto! Flávio Navarro! Navarro só! Vai ter que ver o fim! É, mas é um nome comum, né? Conhece 4 Navarro! Eu conheço também! 358! Alguma coisa! É que você gravou, né? Na PR 445, no quilômetro alguma coisa! Puta! Que pariu, Renan! É no quilômetro 358! Quilômetro 17! A 445 é que vai pra Maringá, né? Quilômetro 358! Quilômetro 17! Ah, tem que ver no vídeo de novo! Eu não lembro! Agora já tem exatamente o lugar! Tá louco! Mas vai que esse negócio tá tentando... Viva a TV! Viva a TV! Vai que esse negócio tá tentando levar... Tentando levar uma emboscada também! Vai saber! Caraca, mano! Que louco! Será que é um pedido de ajuda! Pode ser? Já sei, mano! Ai! Viado! Que? Ah, não! Ajuda! Pode ser? Já sei, mano! Ai! Não rola! Viado! Que? Tem alguém aí? Você escutou também? Eu escutei! Tem alguém aí? Sem sueiro mesmo! Não, eu fiz! Tem alguém aí? Você escutou também, né? Tem alguém aí? Pô! Se tinha alguém me tocar, velho! Se tinha alguém me tocar! Não fui eu, não! Não, viado! Ai! Ah, não! Quero ir embora daqui! Não vou ficar aqui! Tira alguém a câmera do Renan, pelo amor de Deus, mano! Não, não! Sem sueiro! Não! De cima! Para não! Viado! Não tem nada a ver! Que isso? Viado! Não vou aguentar! Não vou aguentar! É o rádio! 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 O que é isso? Será que é uma boa mesmo? Não! Cê é louco! Eu não fico aqui! Só nós nunca! Já tá um tempão! Esse fogo tá apagando! A tocha tá apagando! Não vai pa... No dia 27 de outubro, às 11 e meia, foi encontrado na PR 358, próximo ao quilômetro 17, o corpo de Roberto Navarro, senhor de 47 anos... Cala a boca! Próximo ao quilômetro 17, o corpo de Roberto Navarro, senhor de 47 anos... Veio a óbito após perder o controle de sua motocicleta em uma curva acentuada que já foi palco de outros acidentes. A família esteve no local e reconheceu o corpo dele... Eu não vou... Eu não vou... Eu não quero mais assistir essa porra, não! Vai todo mundo tomar no cu! Não, não, não vai rolar, não! Não! O que que é isso aqui que vocês mandaram pra mim? O que que é isso aqui?! O empresário morre em acidente de moto na Zona Norte de Londrina... O homem não resistiu aos ferimentos ao local... O empresário Roberto Navarro, de 51 anos, morreu... Nessa quinta-feira... Primeiro em um acidente de trânsito... O homem trafegava pela rodovia João Carlos... Rodovia Carlos João Strass... Na altura da entrada do Distrito Arta... É pertinho daqui de Londrina... Quando perdeu o controle do veículo e colidiu em um guardrail... Que que é isso, caralho?! De acordo com o Corpo de Bombeiros... Navarro não resistiu aos ferimentos e morreu no local... Ele conduziu uma Honda Hornet... Com placa de Londrina... Empresário? Três mil trezentos e cinquenta dias atrás?! Três mil trezentos e cinquenta dias atrás?! Mas ele tinha quarenta e sete anos... Esse aqui tem cinquenta e um... Não, 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 não... Pode parar... PR315... PR até tinha errado... Caralho... Eu não vou sair daqui... Mas eu não paro nada... Porque PR, né? Pode ficar no telefone... Pode ficar no telefone... Pode ficar no telefone... Não vai passar a noite aqui... Ah, vai tomar no meio do teu... Ah, mano... Eu quero ir embora... Nós fomos uma rodovia de interior... Será que... Viado, eu tô arrepiado, viado... Ah, mas nós veio... É verdade, mano... Nós veio pra... Se a gente não tivesse ficado o tempo que nós tá aqui... Isso aqui não ia acontecer... Mas vai precisar de muito mais disso... Mas vai acabar... Ah, vai tomar... Não vai precisar muito pra mim, não... PR358... Deixa eu ver onde que é... PR358... Onde que é isso? Mapas... Próximo ao quilômetro 17... Cadê? Quilômetro 17... Não sei... Nem se procura assim... Não sei... Não sei... PR358... Sei lá, mano... Vai! Vai acabar o fogo, mano... Tá louco, Renato... Não vou acabar sem fogo, um fogo... Eu tô com medo, mano... É caçador de neve, irmão... Que não é... Não é posta, não, irmão... Eu tô com medo, mano... Acabou o fogo... O cara vai sair... Vai ficar aqui... Eu acho que nós tá brigando... Esse... Esse depósito... Vai começar... Você vai mesmo... Vai começar toda vez... Vai ter que sair correndo... Mano, vai sair correndo, Renato... Como... Então coloca mais fogo aí... Como que não vai ficar sem fogo? Vocês vieram sem fogo? Coloca madeira... Madeira aonde, porra? Não tem madeira... Não, pega a roupa... Pega a roupa... Pega a roupa... Decova tudo, né... Vai ficar aqui até amanhecer... Ah, tô com medo... Eu... Não, se você quiser ficar... Não, se você quiser ficar... Vou colocar essa roupa aqui... Ah... Meu Deus do céu, velho... O que que a gente tá fazendo aqui, meu Deus? É... Não tá normal, mano... Ah... Ah, viado... Não vai rolar, não... Ih, viado... Vai tomando no rabo... Aí, velho... Tá vindo daqui de dentro... Você colocou a roupa... Tá respirando... Tá respirando fogo... É daqui de dentro... Ih, tá respirando fogo... Tá respirando fogo... É daqui da caixa, mano... Que viado pra mim esse negócio tá aqui... Entrando nessa porta aqui... Não, tá respirando fogo... O que mais não é possível ver... Ah... Tá... Tá aqui, ó... É da caixa... Eu tô achando que é a de trás dessa porta aí, mano... Peraí... Ai, eu fogei que era assim, caralho... O quê? É daqui, ó... É da caixa, velho... Ai, eu fogei que era assim, caralho... Já vai ficar aqui até de manhã mano... Não, não tira! Não vou tirar, eu tô colocando o mué direito! Viado, eu tô com medo viado... Oi! O que que eu faço pra você? O que que eu faço? Vira home, caralho! Tá bom, viado, o bagulho tá louco aqui dentro dessa casa! Viado, vambora, vocês zoem o que que tá fazendo aqui? Ô Léo! Ô Léo! Que mesmo? Vai ficar aí fazendo o que? Olha o jeito que queima a roupa mano! Olha isso mano! Olha isso! Nunca vi isso na minha vida! Ai! Foda-se, viado! Falou! Ué! Vai se foder, viado! Vazei! Ué, mas cadê o... Ué, o amadeiro! Renato, 10 segundos antes! Vai precisar de muito mais isso! Se a gente não tivesse ficado o tempo que não ia estar aqui isso aqui não ia acontecer! Mas vai precisar de muito mais isso! Mas vai acabar o fogo! Tá louco, Renato! Acabou sem fogo, fogo! Eu tô com medo mano! Eu tô aqui é caçador de lenda irmão! Aqui é caçador de lenda irmão! Aqui é caçador de lenda irmão! Não é bosta não irmão! Não é bosta não! Não é bosta não! Eu tô com medo, vocês viram? Acabou o fogo! 10 segundos depois! 10 segundos depois! 10 segundos depois! Ai! Ai! Foda-se, viado! Falou! Vai se foder, viado! Vazei! Renato! 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 Tá louco, Renato! Não, tá louco! Mano, tá sem fogo, fi! Renato! Eu sinto muito, eu não aguentei não! Vazei, viado! Foi mal! Filha da puta! Cagão mesmo, né? Vem! Viado, vou sair daqui! Vai pegar fogo a casa desse bagulhinho, mano! Deixa eu pegar fogo! Deixa eu pegar fogo! O que que foi isso, caralho? Eu não vou ficar lá dentro não! Eu tava morrendo de medo o tempo todo, mano! Eu só queria passar a qualquer momento! O que que você não ia, cara? Eu vou lá e vou lá e ir embora! Eu tava acabando a torre! Ô, o pau lá aqui, pegando fogo! Eu vou lá e ir embora, mano! Tem um quarto que não abre? Eu vou saber! Vamos apagar, Renato! Senhor, sai pra ele, calma com aí! Vai! Quero vir apagar, mano! Deve sair lá pra fora! Vou pegar nesse sofá aqui, né? Tá fudido, mano! Devagar! Não! Você vai espantar mais pra lá! Meu Deus, Renan! Ai, viado! Vai tá pegando uma coisa aqui, ó! Puta que pariu! Segura aqui, cara! Segura essa câmera aqui! Tá desgão! Você é um lazarento! Eu tava falando pra nós ir! Caralho! Os únicos caçadores mesmo é o Renan e o Thiago, viu? Eu não queria! Nossa, mano! Eu tava em choque, mano! Em choque, cara! Eu tava em choque! Mano, o moleque ficou lá dentro! Não dá pra sair sem fogo! Você foi embora com o fogo! Deixa eles lá, mano! Deixa eles passarem lá, ó! A câmera tá lá, mano! Eu tava morrendo de medo! Eu não vi a hora de vazar, mano! De verdade mesmo! Eu tava em choque no canto! Na hora começa a fazer muito barulho! Eu fiquei com muito medo, mano! Muito! Meu Deus! Não apaga, mas nem que não reza! Tem que ter uma água, mano! Vamos! Vai! Vai! Meninos! Abre aqui! Abre aqui! Nossa! Sai daí, mano! Aconteceu! O que vocês fizeram? Nossa! Eles vão botar fogo na casa! Nossa, viado! Deixa... Deixa aí que... Nossa, mano! Fodeu! Nossa, viado! É melhor sair da... Taca pra fora da casa! Casa, viado! É, se eu soubesse que eu ia abrir essa porta... Eu já sei no pano de hoje! Pá! Nossa! Qual que é a água? Não! Cata esse aqui, o pano! Você não fez bombeiro, cara? Eu não bati, mas é... Oh, meu Deus! Ele quer ensinar o padre a rezar na missa! Ele quer ensinar o padre a rezar na missa! Tá muito... Tá muito quente! Tem que jogar um pouco de água! Deixa eu pegar um pouco de água lá daí! Dá certo! Mano... Ô, vamos ficar junto! Cadê essa câmera? Você não fez bobeiro? Mas você não é caçador de lenda! Essa bosta! Dá essa câmera, então... Tiago, pega um pouco de água aí! Tá pegando? Vocês resolvem aí, né? Resolve, mas... Ué! Beleza! Não, vocês resolvem? Vocês resolvem aí, né, molecada? Falou, hein? Tô indo embora, hein? Deixa eu dar uma volta ali na minha Ferrari agora! Tô com medo! Mano, eu não vou ficar lá dentro, não, velho! Que isso? Mas ficou de manhã do nada? Os caras dão um jeito lá, pelo amor de Deus! Ah, mano, é muito sinistro! Eu não aguentei muito nada! Ah, pela primeira vez a gente tá vendo a... A... A parte da frente da... Da lenda, ó! Não, velho! De verdade! Não dá, galera! É muito sinistro! Ô, Léo! Vem pra cá, velho! Tô com medo de ficar aqui! Ó, pela primeira vez a gente tá vendo a parte da frente da lenda! Então tem, ó... Esse negócio aqui meio preto! Não tô entendendo! Parece que tem uma floresta atrás! Nossa, velho! A gente quase jogou fogo na casa, velho! Nossa, velho! A gente quase jogou fogo na casa também, velho! Nossa, velho! A gente quase jogou fogo na casa também, velho! Ô, essa câmera é muito boa pra estar de dia, mano! Essa câmera é demais! E essa câmera é muito boa, mano! Gostei dessa câmera! É a nova câmera do Escaçador de Lenda! Bem com o que falou, velho! É verdade! É, vamos esperar, mano! Ô, Renan! Vem, Renan! Vem, Renan! Deixa aí, viado! Vem, deixa pra lá! Vem, Renan! Vem! Bora! O pior que é a câmera, hein, mano! A câmera faz milagre! Ah, Renan! E aí, viado! Não vazar, viado! Não dá, não! Não, eu não vou passar daqui! Viado, não viado! Viado, não viado! Deixa comigo! Deixou todo mundo lá dentro! Tipo, baixo do sofá! Se não ia pegar fogo no sofá, Renan! Pega fogo na casa! Ah, quem que deu ideia de fazer? Eu chamo você, viado! Você! E eu falei que não... Ai, viado! Ai, queimou minha mão! Viado, queimou minha perna! Viado! Desculpa! Sabe o que a gente podia fazer? Nada! Não, vamo abrir dois turnos! Viado, tá per... Eu deixei aberto, meu Deus do céu! Oi, desligou a TV! Vamo abrir dois turnos, então, mano! Dois turnos, caralho! Como assim dois turnos? Tipo, o Jimbo... Não, não vai rolar! Não vai rolar! Coloca o Léo e o Thiago, o Renato e o Renan! Não, não, não! Não, não é, não! Não, não é sério! Você e o Renan ficam no primeiro turno da noite, e eu e o Léo faz o segundo! Não vai aguentar! É! Esse segundo turno aí da noite vai dar 10 minutos! Você vai tá? Não, não vai... Não vai pra casa e vocês fazem os dois turnos! Não! Não! Não, não! Dois turnos! Daniel consegue cuidar dos dois turnos! Eu acho que nós já... Tudo que a gente precisava, nós temos! Eu também acho! Não tem, mano! Eu sou dia urno! Não, não! Não, não! Vocês ficam até 7 e meia e eu... Não, mano! Agora é um bagulho de investigação, mano! Chegou a hora de ver, ó! Pega esse acidente na PR 358, próximo ao quilômetro 17, nós vai! Vou olhar o assunto depois das 7 e meia! É! Tá bom! 7 e meia da manhã, tá louco? Fica lá então! Vamos aí, Renan! Eu tenho que te montar um negócio aqui! Não, nada! Não, nós temos que fazer igual o Boquinha! Falar que não vem e não vem! É! É melhor não ir embora! Tem que ser igual o Boquinha! Nem vai! E aí? Você tem tudo! Você já tem tudo que precisa estar aí! Tá gravado, mano! Tem horário! Vamos lá! Vocês querem ir lá agora? Não! Aconteceu muita coisa, mano! É! Nós tem o bagulho da moto, né? É! Vamos atrás da moto! Ai! Graças a Deus! Quem vai atrás da moto comigo, mano? Eu vou! Você vai! Amanhã? Eu quero ir, mano! Eu quero ver onde é essa rodovia! Às vezes é uma cidade que eu trabalhei! Pode ser! Pode ser! Então é isso, galera! Melhor! Em vez de tentar passar o resto da noite... Já deu... A reportagem falou ali, mano! No rádio falou! O lugar que aconteceu tudo! O lugar, o KM... Mano, tudo! Até o nome do cara! Então vamos vazar! E é isso, mano! A gente vai achar o local do acidente! E vamos ver se essa lenda... Se a moto está até hoje no local! Se a gente realmente encontra! Então, o melhor é nóis e fui! Tchau!